Olá gente! Boa noite! Hoje é dia dos namorados né? Aí como eu e Cássia não podem viajar para lugar nenhum, porque temos que tomar conta dos cachorros né? Fiz um momento para a gente aqui, vamos comer alguma coisa gostosa. Tomar um vinhozinho. Mas olha quem está aqui. Aí a gente fala como é que temos privacidade nessa casa. Aí olha para aqui, tá ali. Aí Cássia, aqui também. Tá comprido. Dá para vocês, por favor, ir lá para fora. Comentei meu momento com Cássia. É dia dos namorados, meu filho. Curva! Um momento a só ir nessa casa, pelo menos um momento. Um momento, um segundo. Já a gente não viaja para lugar nenhum. Não é Cássia, é por causa de vocês. Pode deixar com criança só. Será que a gente pode pelo menos desfrutar desse banquete aqui? Ô Ozzy, não é seu não Ozzy. Pelo amor de Deus, Cássia, fala alguma coisa aí. Um dia no ano, gente. Hoje é dia dos namorados, gente. Um dia no ano, gente. Pelo menos isso, gente. Colabora aí. Brincadeira. Colabora com seus papais. Ai não, gente. Essa casa é assim, ó. Privacidade é zero, viu? Nem no dia dos namorados. Gente, olha como é que está isso aqui. Olha aí, pessoal. mesmo que a gente... Olha como é que está isso aqui, gente. Olha que coisa linda. Olha aí, gente. Ulif, puxa fila, por favor. Puxa fila, vai. Dá a linha na pipa. Ó. É, não dá não, gente. Vamos ter que festejar com eles mesmo. É, fica aí então. É. 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 É, é. 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 É um pãozinho de Deus. É, é, é. É. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo. Feliz dia dos namorados. Tchau, tchau.